Música Editora PUC Minas participa da quarta edição da Bienal do Livro. TV Itacolomi, conheça a história da primeira televisão de Minas Gerais. E no estúdio de hoje vamos aproveitar para conhecer de perto o trabalho de quem já esteve do lado de dentro da TV pioneira do nosso estado. Hoje é terça-feira, 11 de novembro. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Música Música O maior evento literário do estado, a Bienal do Livro, chega com muita novidade em sua quarta edição. A Bienal começa nesta sexta-feira, dia 14, e vai até 23 de novembro no Expo Minas, em Belo Horizonte. O evento terá 160 expositores, entre os maiores livretos e editores do país. A expectativa é de que cerca de 250 mil pessoas visitem a Bienal do Livro ao longo de dez dias. A editora PUC Minas vai fazer parte deste grande evento. Em estande próprio, estarão expostas às obras publicadas pela editora da universidade. A Bienal é uma oportunidade para que o público tenha contato direto com os autores favoritos, livros e publicações que estimulam a magia dos sonhos e viagens pelo universo da literatura. Você não pode deixar de conferir. A TV Itacolomi foi um grande destaque no cenário da comunicação em Minas Gerais. Com um digo marcante, o pequeno índio como símbolo da TV foi imagem de vinhetas e fazem parte da memória do telespectador mineiro. Primeiro o canal Genuinamente Mineiro, a trajetória da TV Itacolomi se mistura com a história da televisão em Minas Gerais. TV Itacolomi Sempre na liderança Canal 4 Belo Horizonte Minas Gerais Importante meio de difusão da cultura local e de formação dos profissionais de comunicação da época, o Canal 4, fundado em 1955, pertencia à rede Tupi de televisão do Grupo Diários Associados, presidido por Assis Chateaubriand. Com programação variada de novelas a telejornais, A TV Itacolomi funcionava no tradicional edifício Acaiaca, na avenida Afonso Pena, no centro da capital. De acordo com o Ibope, em setembro de 1969, a TV alcançava mais de 70% da audiência local. No ano de 1980, a rede Tupi foi cassada pelo governo e a TV Itacolomi encerrou suas atividades. A TV Itacolomi fez história e marcou a vida dos mineiros. A emissora foi o pontapé inicial para grandes artistas do Estado. Tinha uma programação variada, com destaque para o departamento teleteatral. Foi na TV Itacolomi que surgiram programas como Esta é a Sua Vida, Cursos Itacolomi, Calendoscópio e Repórter Esso. E para dar mais detalhes dessa história da primeira TV de Minas Gerais e de como foi trabalhar nela, eu recebo no estúdio Carlos Fabiano Braga, pesquisador, escritor e ex-integrante da TV Itacolomi. Boa tarde, Fabiano, bem-vindo. Obrigado. Como que o senhor fez parte, né, sete anos da TV Itacolomi, né? Como que o senhor chegou à TV? A televisão chegou à Minas Gerais sem ninguém por aqui que soubesse televisão, de certa forma. Então, eu entrei na televisão por indicação. Meu pai era funcionário dos diários associados no Estado de Minas. E ficou sabendo que, para a televisão, precisava de um jovem para fazer. Era uma coisa comum naquela época, um garoto que fez para ajudar, para buscar papel na rua, para coisas que tais. Então, ele me indicou. Foi assim que eu cheguei na televisão Itacolomi antes do momento da inauguração. E como que era a rotina na TV Itacolomi? Rotina? Não existia rotina. Nós estávamos inventando televisão. Não sabíamos o que ia ser uma televisão. Então, qualquer coisa que nós estivéssemos fazendo era novidade. Virou rotina depois. Terceiro ano, quarto ano. Mas, no momento da inauguração, não. Era pegar para fazer, para resolver e dar a solução que era necessária. Criatividade. Foi isso que aquela equipe tinha em essência. Criatividade. E, para começar, uma coisa que não existia. O que nós fomos fazer de televisão foi botar figura no rádio. O rádio já, o rádio de 1922, no Brasil, então, já estava com 30 e poucos anos. O pessoal já sabia ouvir rádio. Então, começamos a botar figura no rádio. E, com isso, desenvolveu a tecnologia, o vocabulário, a maneira de procedimentos que gerou essa televisão de hoje. Tudo passando necessariamente pelo início. Que, mesmo esse início, tem uma coisa que antecipa esse início. Que é, por exemplo, o simples registro de dados. Escrever. Para se fazer história, começou a escrever. E a televisão, depois, veio a esse tempo sem gravação nenhuma. Quer dizer, botava a imagem no ar e não tinha registro. Não ficava nada guardado. E o rádio já tinha uma certa capacidade de gravação de baixa qualidade, mas existia alguma coisa. Então, esse é o princípio de começo. E mexeu com o imaginário das pessoas naquela época? Porque, às vezes, via o personagem no rádio, mas a televisão via e era completamente diferente. É, o rádio, mesmo hoje na televisão, você vê um apresentador e vê ele em plano americano, não sabe que roupa ele está, não tem noção da altura dele. No rádio, ele só tinha a voz. Então, àquela época, tínhamos alguns colegas que vieram do rádio que tinham uma voz magnífica. Mas a figura era, vamos fazer caricatura, era deplorável. Então, um jeito com uma voz impostada, etc., mas com uma figura, era um jeito magérrimo, feio, feito a fome. E assim que foi, a pessoa, quando começou a ver aquela voz naquela figura, estranhou-se, sobremoto. E alguns desses cantores e atores ficaram para trás, não chegaram, não tiveram carreira na televisão. Eram do rádio e não foram para a televisão, porque não tinham figura. Mas alguns atores também foram, que foram aos teleteatros, né? Como que funcionavam esses teleteatros? O teleteatro é exatamente o teatro feito na televisão. Mas eram, inicialmente, na TV Itacolomi, o cuidado eram as peças clássicas, que eram apresentadas em palco de teatro. Isso também facilitava a televisão que nós estávamos fazendo, porque toda a cena se desenvolvia, cada ato, num único cenário. Não tinha essa coisa de, cada hora, dizer que eu vou ali na cozinha e a câmera vai e ali aparece uma cozinha, não. Então, não se ia, a cozinha conversava sobre cozinha na sala. A sala tinha tudo, ou apenas uma cortina ficando ao telespectador ou ao pessoal do rádio, né? Que era a tele, a rádio novela antes, dizendo, ele agora foi para a cozinha. Então, quem assistia é que criava o cenário na cabeça dela. E nós também, muitas vezes, só tinha uma cortina atrás de nós. Me dizia que agora estamos na sala de plano de tal, etc, etc. E aí começou a desenhar, assim como esse fundo aqui, um arco, uma porta. Ou uma outra coisa, uma ideia de que tinha uma janela. Isso tudo ao vivo? Sim, ao vivo, porque era transmitido tudo ao vivo. Não tinha como errar. Essa questão de ao vivo tem uma coisa bastante interessante, aos meus olhos e na minha formação. O diretor de teatro que começou a me ensinar, ele disse que você só não pode errar no ensaio geral, porque eu estou aqui e vou chamar a sua atenção. Na hora que você estiver em cena, o que você tem é que sair de cena. Ou seja, conduzir, se você tiver um tropeço, vencer esse tropeço, os colegas sempre se ajudavam e continuar em frente. Quer dizer, o show não pode parar. Então, essa é a filosofia ao vivo. Não tem negócio, por favor, pare, vamos gravar de novo. Não, isso eu vejo, tem programas especiais que eles falam, vídeo show aí, que é justamente as gafes que eles dão. Nós, as gafes que tínhamos, passamos em frente e foram ao ar, todo mundo viu. E, às vezes, não percebeu que era uma gafe. Improviso também tinha, né? Sim, estou me lembrando agora, nesse momento, de uma gafe minha, que estava representando um imperador. O imperador, apesar da imponência, não tinha muita coisa a ver com a cena, não. que a história era de um general de combate. Então, esse general é preso e chegava no imperador e perguntava-se assim, prendemos fenômen, era o que o meu oficial falava. Então, minha fala, naquela época, hoje eu sei, naquela época eu esqueci. Mande para o campo de Marte, torture para a gente saber o que precisamos saber. Na hora que o meu oficial chegou, eu fiz uma cara de louco e falei assim, e daí? Aí ele falou assim, majestade, por que o senhor não manda ele para o campo de Marte? Tortura? Porque nós temos muita coisa para saber. Ótimo, faça isso. Quer dizer, a cena virou verdade. A cena, quer dizer, a condução de tê-lo levado para a tortura, etc., foi o caminho. Mas o meu branco deu isso. Quer dizer, o diretor sabia que estava com o roteiro na mão, sabia. Mas a plateia, não sabe não. Que bacana. E assim, quantos e quantos? Que ótimo. E, para finalizar, o senhor tem um arsenal de fotos daquela época, né? Qual que é a importância para o senhor que tem a TV Itacolomi e esse arsenal de... Esse... A palavra arsenal é bastante boa, porque a gente pode fazer uma briga danada com ela, utilizando como arma. Porque as imagens são fantásticas, as imagens são mais que mil palavras. Então, das imagens, nós podemos tirar um monte de coisas. Meu livro está aqui, só por acaso. Essa primeira imagem aqui, não sei como vocês vão administrar aqui. Já foi mostrada na apresentação do programa, essa primeira da capa. E aqui tem justamente as figuras que faziam a televisão funcionar. Sou eu mesmo, o primeiro aqui, é por óleo de tamanho, o menorzinho. E os outros colegas, Rui Caiado, Lourival Chacon e Lair Ribeiro. Então, isso aqui é uma história, porque nós estávamos... Essa imagem é uma transmissão externa no Teatro Francisco Nunes. Então, daí nós estávamos fazendo história. E qualquer uma outra fotografia que se tenha, tem um monte de circunstâncias de que ela nos conta. Por exemplo, essa de que o rádio configura. Então, o cantor parado em frente à imagem para poder fazer. E assim vão sucedendo essas ideias, essas grandezas que estão. As imagens, os livros estão testemunhas disso. E são a base para que se pare sobre ele e converse sobre ele. Muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC. Seja sempre bem-vindo. Grato a vocês. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para as redes sociais da PUC-TV. Amanhã vamos falar sobre diabetes. Dia 14 é o Dia Mundial da Doença e você não pode perder. O nosso encontro amanhã é às 4h45 da tarde, aqui na PUC-TV e na TV Horizonte. Um abraço e eu te vejo amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri